E aí galera, voltamos com mais um episódio Dragon Quest XI Vamos lá agora, dar uma treinadinha na corrida Aqui foi o local que a gente pegou a Quest, com esse rapaz Como é que eu vou mesmo pro estábulo aqui? Acho que tem como a gente dar uma treinadinha antes Do evento principal, pra gente ver como é A volta do campo, a gente tem que alcançar abaixo de um em oito Parece que a gente vai ganhar um anel de presente, vamos correr, vamos treinar É, em R2 a gente corre Vamos lá Corrida bem grande Quadrado a gente faz Drift Ah, entendi Com essa corinha mais fechada Ih, já deixamos passar um ali Assim, não é difícil correr, mas exige um pouco de prática Hum, acho que eu deveria ter soltado um pouco o botão de corrida ali Pra aquela barra não secar É, bom que na próxima vez a gente já sabe melhor Mas vamos ver, quem sabe a gente consegue ainda Bater a marca Ah, acho que não deu Ah, mas o bom é que a gente já aprendeu mais ou menos como funciona a mecânica A gente tirou em primeira Não sei se a gente fizer 1 e 8 a gente Ver alguma coisa melhor Não sei se a gente funciona Cargamos o anel 1 e 11 Ah, eu vou de novo Só pra ver se eu faço 1 e 8 agora Eu já sei como é que funciona Lens R2 a gente corre E em quadrado a gente faz uma curva mais cerrada A gente consegue puxar um pouco mais o cavalo Vamos lá Ah 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 Por enquanto estamos indo muito bem Não deixamos passar nenhum até agora E a volta decisiva A gente vai até dar uma volta a um cara aqui Ah, não acredito que no final a gente perdeu Ah Será que vale a pena mais um? Será que ganha alguma coisa? A gente vai ganhar um Iron Ore aqui Vou ganhar Não sei se compensa a gente tentar de novo Um e oito Hum Vamos a última Vamos a última Provavelmente deve aparecer a Silva e a Gold Por aí vai É bem difícil fazer abaixo daquele tempo lá, viu? Vamos Vamos Mas vamos tentar Vamos tentar Temos que ser perfeitos E pior que os retardatários eles atrapalham a gente também Mas Mas eu iria conseguir Só que no último Na última parte ali eu vacilei aqui nessa hora E perdi muito tempo Ah Deixei um passado já Mas aquilo ali não aumenta a velocidade É só para a barra não de novo É um e oito não dá Abaixo disso Abaixo disso Tá bom Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos continuar a história do nosso jogo Já treinou Já treinou Já sabe como é No futuro a gente Tenta bater aquele recorde Agradeço Agradeço às estrelas Eu estava começando a me preocupar Que eu poderia realmente ter que Tentar montar um cavalo Agora vamos A corrida vai começar e não tema Lembro-me de minha promessa É... Se fizer o que concordamos Perguntarei no pai sobre o ramo Você está pronto? Agora preste que você deve investir a armadura E o elmo de Galópolis Não tenha medo Eles vão encaixar perfeitamente Tenho certeza O lampo é igual a armadura do príncipe? É como se eles fossem feitos para você Ninguém respeitará por um momento Que você não é de fato o príncipe de Galópolis Agora a corrida está prestes a começar Eu desculpe seu coce Eu aguardo lá fora Uma vez montado Com segurança Vá até o paddock A pista tem corrida Fica ao lado de fora Encontre-me depois Na passagem que leva a pista Você vai... É... Ninguém será mais sábio Agora vai Lembre-se Você é o príncipe de Galópolis O seu público espera grandes coisas de você Não faça pouco de mim Será que é esse aqui? É... Será que é para cá a corrida? Será que é para cá a corrida? É... Hum... Está para a pista? Sim... Vamos lá... Hum... Olá, Galópolis Colegas... Galópolis Isso é... Não é um Sand National comum Hooray! All the hell, Prince Farris Ah, o príncipe Farris Todos a ordem, eu, príncipe Farris Bríncipe Farris O que tem a ordem? Bríncipe Farris Aúl, Airo! Oh! Poi! Ah! Uma figura tão boa, Gionny Deve ser maravilhoso ser tão popular, caro! Mas, claro, você está acostumado a ser um príncipe vivo, hein? E o cara se ligou, que não é? O nome é Silvano, a propósito dos outros corredores ficou um pouco, então eu tive que intervir no último. Não pense que vou ligar para você só porque você é a realeza, onde estaria de versão nisso? Tente manter esse pequeno príncipe. Esse cara vai dar trabalho, né? É, aparentemente é a mesma corrida, vamos lá. Nossa, o cara é muito rápido. Agora que eu vi isso, a gente ia acelerar no último segundo antes da... De iniciar a corrida... A gente dá uma arrancada, então é assim que a gente vai bater o recorde. Última volta. É, eu treinei aquela corrida, mas... Corrida totalmente diferente dessa aqui. Essa aqui foi mais difícil. Mas conseguimos. Pô, o cara é rápido. Ele já pensou se a gente perde? A gente vai pegar aquele... Magnífico. Eu mal me atrevi a pensar que você poderão realmente ganhar! Agora, rapidamente, meu público aguarda! Agora rapidamente meu público aguarda, eu tomarei as rédeas daqui Não tenha medo amigo, eu não esqueci da minha promessa, eu vou discutir sobre o ramo como o pai assim que meu povo terminar com a adulação Os aplausos do público ao adorado do príncipe Ferris enchem o ar enquanto ele sai Louvado seja o destino, o plano foi um sucesso Obrigado, você me poupou uma grande humilhação, eu vou imediatamente falar com o meu pai e perguntar sobre o ramo Todo saludo do príncipe Ferris, orgulho do deserto, cavaleiro extraordinário querido, você foi fabuloso, não foi o suficiente para trazer uma lágrima até ao meu olho cansado Espera, não me diga que você era... com certeza, você não deixou seu substituto subir ao palco para o desempenho do comando Oh, isso também, bom demais Espera, espera, você não entende a pressão que estou sofrendo Um príncipe de Galópolis que não pode andar a cavalho é uma desgraça para o reino Eu fiz o que era necessário para o bem do meu povo, e agora tudo pode ser esquecido, sim? E havia o velho Silvano pensando que os cavaleiros nunca recuariam diante de adversidade Silvano, eu sou o príncipe deste reino, e não vou ter um bufão itinerante para me ensinar a cavalheirismo Me perdoem sua Alteza O sultão deseja ver você, sua realeza, sua magnífica exibição de equitação me agradou muito Muito bom, eu irei imediatamente Minha promessa ainda permanece, venha para assado o trono daqui a pouco, vamos ver o que pode ser feito sobre este ramo Muito bom ver a Royal com o toque comum Você está maravilhoso lá fora, você está maravilhoso lá fora, talvez possamos compartilhar o palco novamente em breve Pegamos mais um troféu Vou completar esta parte da história Onde será que a gente vai para agora? Onde será que a gente vai para agora? Deve ser aqui Verdade, eu sou humilde Tudo o que sempre desejei é cumprir meus deveres como príncipe e cavaleiro Pai, se eu puder, eu prometi ajudar esses viajantes Você me permitiria explicar? Um prazer meu filho, aquece meu coração ver você ajudando os exestados Na verdade, eu tenho feito a promessa de cavaleiro com o coração Obrigado, pai A verdade é que meus amigos aqui vieram para Galópolis em busca do Ram A besta voltou e atacou um de nossos homens enquanto estávamos em patrulha O assassino das areias está de volta O assassino das areias está de volta Porque a criatura amaldiçoada deve sempre aparecer no dia mais feliz do ano Nós não vamos mais suportar isso Preciso enviar meus melhores cavaleiros e garantir que o demônio nunca mais volte para terrorizar Celestial Sam Mas espere Meu filho, os destinos estão falhando conosco Capturar o assassino seria a maneira perfeita de mostrar ao seu povo como você se tornou um excelente cavaleiro O que? Mas, pai, muitos dos nossos homens mais corajosos confrontam a criatura e pereceram Certamente eu não tenho chance Verdadeiramente é o mais capaz que é o meu de Verdadeiramente é o mais capaz que é o meu de Mas você não pode esconder seus verdadeiros sentimentos Você está tremendo de excitação Esse é o seu momento, Faris, meu garoto Capture o assassino e assuma o seu lugar na história Esse é o seu momento, Faris, meu garoto Capture o assassino e assuma o seu lugar na história Mas eu... Muito bem, pai Muito bem, pai Eu vou começar meus reparativos imediatamente Eu vou começar minhas preparações, certo? Oh... 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 Um milhão de perdão O rão vai ter que esperar Encontre-me nos meus aposentos Encontre-me nos meus aposentos Algo que devemos discutir Oh... 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 Juste me, Faris É, rapaz, deu ruim pro príncipe Oh... 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 Oh, por favor Por favor Por favor Por favor O assassino das areias vai me arrancar um membro A menos que você me ajude Tenha piedade de uma alma desesperada Oh... Falado como um verdadeiro cavaleiro deserto Falando... Sério? Você não... Pode lidar com isso mesmo? Não! Tal coisa é impossível Eu não sou o cavaleiro Eu negligenciei meu treinamento Eu permiti que meus vassalos lutassem todas as minhas batalhas por mim Oh... Minhas batalhas falaram Ah... Não é minha culpa Eu sou só uma criança Fui mimado desde o nascimento E elogiado pelos mais insignificantes dos testemunhos Eu não queria desapontar os meus pais ou o meu povo Eu encontrei maneiras de parecer satisfeito Satisfazer suas expectativas sem necessariamente fazê-lo Mas quanto mais eu os cumprir, mais aumentaram suas expectativas e agora finalmente eles esperam o impossível Não, é tão injusto Você não vê? Se você se acusar a me ajudar, eu serei enviado para minha desgraça E não por culpa minha, por favor Você vai ter pena do seu velho amigo? Você vai ter pena do seu velho amigo? Eu vou me ajudar né? Obrigado, 10 mil obrigados E não tenha medo, falarei com o meu pai sobre o ramo assim que a besta for capturada Devemos nos preparar para partir imediatamente, eu vou te esperar nos portões do castelo Que patéca desculpa para um príncipe Que patéca desculpa para um príncipe Deus sabe o que será de Galópolis com ele no comando Oh, não devemos ser tão duros com ele, Veronica Eu tenho certeza de que não pode ser fácil crescer com todo mundo esperando muito de você É, o príncipe se deu mal E aí pessoal, vamos deixar para completar o próximo episódio Vou completar essa parte da história do próximo episódio Vou ficando por aqui, valeu Fui, até a próxima Amém